Estreiou o nono episódio da série She-Hulk e o último episódio da primeira temporada. Agora só nos resta saber se a Marvel realmente vai ter coragem de fazer uma segunda temporada de She-Hulk. Como vocês estão nerds? Eu sou o Vayner, vocês estão no canal Vaynerd, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu quero entrar em detalhes aqui, refeite com vocês, minhas impressões, cuidado que conterá spoilers aqui nesse vídeo, referente ao nono episódio e último episódio da primeira temporada de She-Hulk, que olha, terminou com uma bagunça generalizada praticamente e só foi desenrolando de pior a pior. Mas antes, se você aqui é novo no canal, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like, o like para fortificar o engajamento desse vídeo aqui nas pesquisas da plataforma do YouTube e esse vídeo chega a outras pessoas que não conhecem o canal e conhecer. Já está ativa aqui no canal a plataforma de membros, é um valor bem ilusório, mas bem ilusório mesmo. Você se tornando membro, você terá alguns benefícios e lógico, com sua ajuda ali se tornando membro, eu vou conseguir trazer mais informações e conteúdo aqui para você no canal e agradeço você por sua ajuda mesmo, ter se tornado inscrito, deixado o like, os comentários, agradeço demais. Então bora aqui para minhas impressões e análises referente ao nono episódio da série She-Hulk. Eu gostei do início da série porque ele trouxe aquele ar de nostalgia, foi muito bem feito mesmo ali, trazendo aquela lembrança da série do Hulk dos anos 70, que tínhamos ali o Mark Ruffellino como o ator que interpretava o Hulk, não o Bruce Banner. Ele fazia o Hulk e isso me trouxe bastante memória. Eu lembro que eu acopiei essa série em alguns episódios nos anos 90 já ali pelo SBT, mas você assistindo agora a She-Hulk trouxe muito essa nostalgia, trouxe muito essa lembrança e se vê que ela também se vestiu ali não como CGI, era uma pessoa que estava com o corpo pintado, eles trouxeram uma atriz musculosa, alta. E fizeram essas cenas trazendo as lembranças ali da série dos anos 70. Nessa você acertou em cheio Marvel, acertou mesmo. Aí já no desenrolar da série, continua praticamente dali mesmo onde acabou o oitavo episódio. A She-Hulk acabou sendo presa ali referente ao ataque do site da inteligência. Aqui ela foi lá, se não termo, ficou livre, colocou aquela tornozeleira ali referente com o Blansky, que também colocou para não se transformar em abominável, ela também não poderia se transformar na mulher Hulk. Temos uma oferta para pena mínima. A promotoria não vai fazer acusações relacionadas ao... O argumento aí do personagem foi praticamente pífio durante essa primeira temporada toda de Mulher Hulk. Ali ela solta, ela foi lá no retiro do Blansky, estava querendo encontrar a sua paz interior, saúde mental, porque hoje em dia é o que se fala mesmo de saúde mental. Eu até vejo os motivos, o porquê não fala da série. Agora eu vejo no geral, realmente é muito interessante falar em saúde mental. Se você precisa de ajuda, procura ajuda realmente. E aqui ela vai atrás dessa ajuda. Desagradável. É, eu espero que não tenha problema. Eu preciso de um lugar para ficar por uns dias. É claro, é claro. Eu vou te dar um quarto de hóspedes. Ok. E um abraço. Ah, tá. Ela não esperava que iria ter ali uma reunião ali no retiro do Blansky, onde a sua amiga Mick consegue identificar também quem é que está por trás ali do site inteligência, hackeando ali os usuários, enviando um vídeo que a mãe da Jennifer Watts acabou mandando para a Mick, referente da faculdade. Eles gostaram, o pessoal da inteligência ali gostou muito desse vídeo. Falou, não, isso é raro, tem que vir ao nosso encontro. E ela manda o Pug para a reunião como se ele fosse ali aquela pessoa que colocou aquele vídeo da Jennifer Watts na faculdade. E ali, já de fato, eu vinha falando de outros vídeos, acho que de quatro vídeos atrás, referente que eu falo da Sérgio Huck, eu já venho falando que o Todd, sim, era o Rei Huck. E aqui se concretizou realmente ele como o Rei Huck. Aí, como você se envolveu com esse grupo aqui? Cara, eu criei a inteligência. E nesse evento, praticamente, ele traz o abominável ali todo para trazer uma palestra motivacional, porque se vê que todos os homens que participavam ali do site inteligência, eles não gostavam praticamente de ver as mulheres com superpoderes. Eles reclamam também até da Lady Thor ali, eles reclamam de praticamente todas as mulheres que têm poderes. Olha o machismo aí já nessa série. Tá, e por que tem que ser mulher Huck? Não é? Não é como se tivesse um homem Huck. E a Lady Thor? Aí, gente, ela é horrível, tá? E eu não tô dizendo isso só porque ela é fêmea. Eu faria essa mesma crítica se ela fosse mágica. Eu acho que a série quis retratar um pouco disso aí também, desde o seu primeiro episódio, machismo, opressor em cima das mulheres, tudo bem. Mas ficou muito cansativo isso nessa primeira temporada, sabemos que isso não é legal realmente. Mas ficou praticamente isso durante a série inteira, inteira mesmo. E a Jennifer Waters querendo se encontrar com a mulher Huck. Olha, a Marvel aqui, acho que nessa série da mulher Huck fracassou fenomenalmente. Porque nesse final, quando a Jennifer Waters vai ali, referente pra essa cabana, porque um dos vilões ali da gangue da obra lá fala, pra ela, tá tendo um evento lá, o Blosky tá lá, vai lá falar com ele. Em vez de tentar segurar ela, alguma coisa assim do tipo, não, vai lá, conversa lá. E ela vai, e ela vê o Blosky ali como abominável. De repente, aparece a Titânia, que convenhamos aqui, que personagem muito mal aproveitado nessa série. A Titânia, que é a arquirrival da mulher Huck. Praticamente apareceu, contabilizando aí no total, três episódios. Que foram dois episódios inteiros, praticamente que ela apareceu um episódio e meio, outro e meio. Então dá três episódios aí. Personagem muito mal aproveitado e realmente mal aproveitaram ainda também aqui nesse final. Só jogaram ali pra, ó, nada. De repente aparece o Hulk ali, pensando que o abominável tava atacando a Jennifer Waters. Aí começou toda uma briga generalizada ali dentro daquele galpão. Absurdo. Eu comecei a pensar, pô, como que vai desenrolar isso? Eu tava até gostando dessa forma. O Todd também, esqueci de mencionar, o Todd usando o sangue da mulher Hulk. Absurdo. Mas tudo bem. Ali ela acaba quebrando a quarta parede de novo. Mas essa quebra de quarta parede, eu entendi que foi uma forma, assim, de a Marvel conseguir resolver todos os problemas que a série... Se vocês escutarem o barulho de serra no fundo de obras, o pessoal me perdoe, porque tem uma obra aqui perto de casa. Mas eu entendi que a Marvel, ela quis quebrar a quarta parede ali, pra tentar resolver os problemas que foram jogados, praticamente, aí no episódio anterior. E no início desse episódio, de forma muito mais rápida. Eu senti dessa forma. Ela no menu ali da Disney, entrando ali no Avengers, avante, ali conversando com o pessoal da produção da própria série dela, Mulher Hulk. Então temos um entendimento aqui na série que ela sabe que é um personagem de cinema, é um personagem de ficção. E ela quer conversar com nada mais, quem menos o Kevin faz. Só que o pessoal da produção ali dá a entender que eles morrem de medo do Kevin. Olha isso, até ela fala, isso não é legal. Mas ela vai atrás do Kevin, ela sobe ali o elevador, eu gostei ali do Hal ali, eu gostei demais. Se vê as armaduras do Homem de Ferro, ela conversando ali com o recepcionista do Kevin. Ela vai lá, acaba brigando ali com os seguranças. Tudo bem, aqui eu já achei forçado demais, realmente foi forçado. Mas ela entra ali no Kevin. O Kevin, nós pensamos que iríamos ver o Fine. Não, vê uma máquina chamada Kevin, uma inteligência artificial da Marvel, que faz o algoritmo pra criar todos os filmes e séries. Olá, Jennifer. Kevin? É um anagrama para nexos de interconectividade visual de conhecimento aumentado. Você esperava um homem? E ela vê que consegue lubridiar ali o Kevin, a máquina, a inteligência artificial. Mas é legal no que ele fala, se transforma na Jennifer Waters, porque é mais barato pra nós. Mas espere a câmera virar quando voltar e você já esteja como Jennifer, porque isso fica um pouco mais caro pra gente fazer. Deve se transformar de volta em Jennifer. Por quê? Você é muito cara. Ah, claro. Mas espere até a câmera sair de você. A equipe de efeitos especiais já passou para outro projeto. Pronto. Vai agora. Melhor? Obrigado. Então já fala um pouco aqui da crise da Marvel. Agora não sei se eles quiseram falar isso de uma forma de piada ou não. E ali ela começa a lubridiar ali a inteligência artificial, falando que, olha, é sério, o vilão conseguiu sair na She-Hulk. Não, então vamos transformar o Todd de volta. Ah, o Hulk tinha que estar lá pra explicar pra onde ele foi. Não, tira o Hulk, eu que vou resolver esses problemas. Então ali ela consegue ludibriar, porque ela começa a falar os defeitos referente aos filmes da Marvel ali, pra inteligência artificial, Kevin. Tudo bem, isso foi legal, foi. Mas como eu falei, toda essa quebra de quarta parede, eu acho que foi mesmo pra encerrar de forma muito rápida o final dessa série. Voltando ali pra dentro do mundo da She-Hulk, onde o Todd está sendo preso. Aparece o Demolidor ali, querendo atuar, mas ela fala, não, já está tudo resolvido aqui. Mas se vê que tem um crush ali entre os dois. Aparece a Titânia ali gravando com o celular também, jogada de novo ali, ó, sem motivo algum. E vamos pro final praticamente aqui, onde está a Jennifer Waters e sua família praticamente almoçando. E dá a entender que ela está namorando com o Matt Murdock, porque ele está lá e vai ficar uns dias lá em Los Angeles com a família da Jennifer Waters. E de repente aparece o Hulk falando que voltou de Sarkar e trouxe quem? O Scar, o filho dele. Eu sei que eu estive em Sarkar por um tempo e eu vou contar tudo pra vocês, mas primeiro tem uma pessoa aqui que eu quero que conheçam. Esse é o meu filho, Scar. Então provavelmente como a inteligência artificial falou do Hulk, que ele queria apresentar a Jennifer Interrompe, é o Scar. Mas provavelmente vamos ver isso em futuros filmes da Marvel, ou talvez até em séries referente ao filho dele. E no final de tudo, quem ficou pra ver aquelas cenas que aparecem os desenhos, explica como o Blanc se transformava no Abominável. Ele colocava a tornolezeira dele naquela galinha que ele falou, gente, olha que absurdo, mas tudo bem, é uma tática de vilão. E indo pra cena pós-crédito, vemos ali o Wong levando o Abominável pra carmatagem. Dá a entender aqui realmente, então, que o Demolidor que vamos ver na Disney, ele não é o Demolidor lá da Netflix, ele é um Demolidor mais cômico, ele é um Demolidor mais leve, não vai ser tão violento que vamos ver sangue igual nós vimos na Netflix, isso ficou nítido aqui já pra nós. E essa cena pós-crédito, o Abominável realmente parece que teve a sua redenção, ele quer ser uma boa pessoa, porque se ele foi pro carmatagem, pelo Mago Supremo, o Wong, então ele quer ser realmente uma boa pessoa. No geral, nesse nono episódio de She-Hulk, foi uma bagunça generalizada mesmo, a partir do momento que ela entra ali no evento do pessoal da inteligência, e acaba ali quando ela termina a quebra da quarta parede. Do início dessa confusão até o final da quebra da quarta parede, foi uma bagunça de roteiro pra mim, generalizada e jogada pra nós, de qualquer jeito, porque dali eles resolveram a história, é isso que vocês vão ter pro final da série da She-Hulk, e é isso que vocês vão ter que aceitar, é isso que eu senti. No geral, a primeira temporada da série She-Hulk, se salva somente o primeiro episódio, onde explica a origem dela, como ela consegue os poderes ali, juntamente com seu primo, o Bruce Banner, ali através de um acidente de carro, acaba gotejando o sangue dele na ferida dela, ela acaba se tornando a mulher Hulk. E o oitavo episódio, onde aparece o Demolidor, teve algumas cenas que eu gostei bastante, referente a cenas de luta, mas realmente vemos que ele não é o Demolidor da Netflix. É isso praticamente que eu gostei até então, da série She-Hulk. Olha, me desculpa se você gostou, deixa no comentário aí, o que você achou dessa primeira temporada. Eu só peço desculpas se você gostou, porque talvez, como eu venho falando, eu não seja o público-alvo dessa série. Gosta desse tipo de conteúdo, informação do Mundo Nerd, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também, para receber as notificações, deixa o like também, só para engajar esse vídeo aqui, para subir cada vez mais, nas pesquisas da plataforma do YouTube, e eu vou deixar uma sugestão de vídeos aqui para vocês, uma é uma playlist, referente onde eu falo dos episódios da série She-Hulk, e outra aqui, o algoritmo vai colocar para vocês, uma sugestão do melhor vídeo do canal. E vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus